Tô muito satisfeito, como você disse já, é a terceira vez que eu tô aqui no meio dessas feras aqui na coletiva. Tô muito contente e tô mais contente ainda que eu fiz a Super Bowl agora com o pneu que eu corri em Curitiba no final de semana passada. Isso é um fato muito bom pra mim. Amanhã eu vou pôr um pneu zero, porque eu só tinha um jogo de pneu novo e vamos pôr amanhã pra largar. Mas tô muito contente também porque eu tive a proposta de andar no Mundial de novo, Super Stock 1000 e Mizano. Mas eu não preferi ficar aqui, porque uns motivos pessoais lá e também pra prestigiar o evento aqui. Que esse final de semana tem o Pirelli Móvel e final de semana tem o Paranaense lá em Londrina. Aí eu tô liderando o campeonato lá. Eu prefiro fazer esse ano bem feito aqui e o ano que vem tentar fazer mais etapas lá e mostrar um bom serviço lá. Mas tô muito contente, minha equipe tá de parabéns. E eu gostaria de aproveitar pra agradecer todos os meus patrocinadores que estão aí confiando no meu talento. Legal, bacana. Obrigado. Doca, você dos cinco que largam ali na frente, você foi o único que saiu hoje no primeiro treino do dia, o segundo classificatório. Você teve um pouco mais de tempo pra ajustar sua moto. Como que você se desenvolveu ali nesses treinos desse final de semana, de sexta e sábado? Não, eu acho que na questão do treino de manhã que tava úmido aí, eu saí pra ver como a moto se comportava naquelas condições. De repente amanhã tem essa condição, a gente já tem uma pré-noção. Mas não quer dizer muita coisa, não. Enfim, eu acho que a gente tá vindo aí na segunda etapa, com esse pneu novo traseiro. A gente conseguiu uma pequena melhora na moto. A gente tem trabalhado muito, tem se dedicado muito no acerto da moto. Mas a gente já não tem mais do que tirar dessa motinha. Acho que ela tá meio, um pouquinho defasada. É uma motinha de 2008, mas porém, a gente tirou o máximo dela, ela tá bem acertada. E primeira fila aí, né, quarto, né, primeira fila, acho que tentar fazer uma boa largada aí. Também tem o campeonato que eu tô liderando, vai ser difícil de segurar o Danilo aí. A gente vai tentar fazer o máximo, tentar fazer o melhor aí, pra ver o que acontece amanhã. E agradecer a Bardal, a BF e a Láquila que estão me ajudando esse ano. E eu acho que isso é reflexo do trabalho que a gente tem feito aí. E vamos tentar fazer sempre o melhor. E nas corridas, seu objetivo é sempre terminar a corrida? Ou você segura ali pra manter, pra não sair da corrida, não ter nenhum problema e chegar ao pódio? Ou não? Ou você vai pra cima mesmo pra chegar em primeiro, pra pontuar mais? Não, corrida a gente sempre quer andar, sempre quer vencer, sempre quer chegar na frente. É que às vezes você vê que seu equipamento não tá à altura de disputar uma prova, então você tenta fazer o melhor. Mas corrida é muito, pode acontecer muita coisa, é variável. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor e o máximo pra não perder uma prova. A regularidade acho que faz diferença, porque eu não venci nenhuma prova e tô liderando o campeonato. Eu acho que isso aí fez a diferença. Até fico feliz por causa disso. E quem sabe aí essa regularidade continue valendo. Eu sei que agora o Danilo vai vir com tudo, aí vai ser difícil. Mas vamos tentar, amanhã é outro dia. Legal, bacana. E o Michael, você sofreu uma queda, sua moto foi danificada, os mecânicos ali ralaram pra consertar. E conseguiu aí estar entre os cinco primeiros, na primeira fila, fazendo ótimos, excelentes tempos também. Tá bem de saúde, o braço tá melhor. E como que foram os treinos pra você? Enfim, você tinha o baque ali depois da queda, como que foi? É, sempre depois de uma queda a gente fica com receio. Mas eu, primeiramente, quero agradecer a equipe, que ontem olhei a moto e achei que não dava mais condições. Pegou feio nos pneus, quebrou bastante coisa. Aí eu voltei a Porto Alegre, cheguei hoje pela manhã, quando eu olhei a moto e disse, pô, parecia a nova, né? Aí, mas tô feliz que consegui virar 39, acho que o meu melhor tempo aqui em São Paulo de mil. E acho que amanhã vai ser uma prova bem disputada. A moto se comportou melhor essa etapa aí. Então, vai dar pra brigar ali nos ponteiros. Faustino, veio de uma recuperação também, né? Com uma fratura na mão. Foi, teve um excelente resultado também nos últimos treinos de outras etapas, né? E foi muito bem também agora nesse treino. Tá largando aí em segundo, tá satisfeito? Sua moto tá redonda, como que tá a Spiga Race? Tô, tô muito satisfeito. Minha recuperação foi muito boa da etapa passada pra cá. Eu acho que eu tô no lucro de ter conseguido participar da etapa passada e ter feito até um resultado bom. E de estar participando nessa etapa. Minha mão já tá bem melhor ainda, não tá mais fraturada, mas tá bastante dolorida. E acho que vai ficar assim por um bom tempo ainda, pelos exames. Mas eu tô muito contente de ter virado o tempo que eu virei. A moto tá muito boa, cada vez a gente tá evoluindo mais. Eu acho que o trabalho de equipe que a gente tá fazendo, o Spiga, os meus coordenadores que tão me ajudando bastante, tem me ajudado muito nessa recuperação e a confiar cada vez mais. Talvez poderia ter sido melhor o tempo hoje. Eu ainda sinto algumas dores em alguns circuitos, mas isso aí é o de menos. Eu acho que amanhã vou largar, tentar fazer o meu melhor e ir atrás do que é meu. E a gente até sente uma certa pressão, uma briga ali acirrada entre você e o Andrik. Até teve, no começo do campeonato, ele saiu da frente, você tava em segundo. Fica ali uma rivalidadezinha entre vocês dois. Como que você vai ser amanhã, se comportar amanhã na pista com ele? Bom, pra mim não fica nenhuma rivalidade, porque eu acho que... É complicado falar sobre isso. Mas eu acho que quem tá se sentindo mais incomodado não sou eu. Eu tô vindo de uma fratura, tô buscando esse ano pra evoluir. E o campeão é ele. Então, acho que parte mais rivalidade das pistas dele do que pra mim. Eu não me sinto pressionado em momento algum. Tô tentando fazer o meu trabalho do melhor jeito possível. E, lógico, eu vou tentar entrar pra ganhar. Mas tudo pode acontecer. Só que eu não... Por mim, fica tranquilo. Não tô com rivalidade, sim, dentro das pistas. Eu me garanto. Eu sou mais eu. Legal. Você não se sente pressionado. Você vai pra pressionar, é isso. Com certeza. Eu acho que quem tá se sentindo mais pressionado não sou eu. Legal. Andrik, mais um troféu super pole. Obrigado. E vamos começar com o recorde que você quebrou hoje na pista. Foi pequeno recorde e dois recordes. O ano passado eu consegui seis pole positions consecutivas. Essa foi a sétima. Eu tava atrás desse recorde já. E faz um ano e meio que eu tô na casa dos 39, vim baixando. E pra tirar um décimo quando você tá andando no limite, é muito difícil. Eu sonhava muito com esse recorde, com a BMW, porque não pertencia ainda à BMW. E, poxa, quem sabe com o modelo novo eu consigo entrar na casa dos 39,2 e 39,1 e assim vai. A moto também tá muito boa pra corrida, a moto tá muito estável. E eu queria agradecer a Deus por isso, porque esse recorde faz um ano e meio que eu venho batalhando, venho lutando. E sete poles consecutivas, eu acho que a equipe tá de parabéns, todos que me apoiam tá de parabéns. Enfim, eu tô muito emocionado por isso. É, não precisa nem perguntar se os treinos foram satisfatórios, né? A moto tá redonda, tá tudo ok. Quebrou uma pecinha ali só na sexta-feira, mas tá tudo lindo pra você, pra entrar na corrida amanhã com tudo, né? É, ontem a gente teve o mesmo parafuso que me tirou da etapa, da segunda etapa. Quebrou ontem e eu liguei pro meu patrocinador da Premium Race e falei, fabrico uma peça nova, porque o parafuso que a gente tá usando com uma bucha não funciona. Tem que ser a peça inteira, rígida, porque senão vai acontecer outro problema. E hoje era oito da manhã e eles estavam aqui. Então eu também queria agradecer meus patrocinadores, em especial o Banco BVA, que vem me apoiando cada vez mais e vem me dando, abrindo cada vez mais minhas portas. Esse ano ainda a gente vai estar participando de corridas no exterior e vou estar levando o nome deles para todos os locais que eu tô acompanhando. E eles sabem o trabalho sério e todos os patrocinadores sabem o trabalho sério que eu venho tendo e sabe, é como o Diego falou, é como se fosse uma luta, é um cinturão. Eu tenho fazendo de tudo para defender meu cinturão. Graças a Deus até agora eu tô liderando o Elf e o Superbike Series. A diferença tá pequena do Doca, mas não é ouço fácil de roer, não. Doca vai ser difícil. Tem essa etapa e mais uma. E a minha intenção é vencer. É dar o máximo de mim. Se eu não vencer, que eu saia da pista com o meu 100%, que eu acho que é o meu trabalho. Sempre que eu entro na pista eu dou 100%. E Deus sabe disso e Deus sabe o que eu mereço e o que eu não mereço. Então eu queria agradecer a todos. E você se sente pressionado com o número 68 atrás de você, acelerando? Ah, eu corri o Mundial, lá largavam 42 motos. Lá era... Sim, se eu estivesse em 20º, tinha o 21º que estava querendo me passar por cima. Se eu estivesse em 15º era assim. Quando eu terminei em 11º, foi 0.020 e pouco do 12º. A gente cruzou empinando ainda a linha de chegada, que era uma saída. Então eu tenho uma certa experiência disso. E, assim, pressão tem, é normal. Na hora da largada eu acho que todos ficam nervosos aqui, todos ficam tensos. E isso aqui é saber administrar, saber ler a corrida, saber entender o que está acontecendo com o equipamento, saber o limite do equipamento, saber o que a gente precisa para terminar bem a corrida. Talvez primeiro, talvez segundo, talvez terceiro. Mas eu acho que eu comecei o ano não vencendo e agora eu venho de três vitórias consecutivas. Isso significa a evolução que eu tenho condições de evoluir muito mais ainda. E o público vai ver amanhã, então, o Andrique pulando em cima da moto lá, é isso? Ah, eu gostaria muito, eu vou dar 100% para isso. Eu acho que eu não vou dar o braço a torcer por isso, eu acho que ninguém aqui vai dar o braço a torcer por isso. E eu gosto muito de fazer o show e passar para a galera o que eu sinto de emoção aqui dentro da pista de uma vitória. Eu acho que todos os pilotos já venceram aqui, nenhum piloto nunca ganhou nenhuma corrida. E só a gente que está dentro do capacete sabe a felicidade que é. Então é a forma de passar para o público a dificuldade que a gente tem em vencer uma corrida e o quanto é gostoso depois que você cruza a linha de chegada em primeira.